E aí pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez com Minecraft Pop Edition, ok? Então fala aí, canal João! Fala, galerinha do YouTube, quem fala é o canal do João, tudo bem aí com vocês? Salve! Então, canal João, o que você quer? Você quer o servidor MileyPlex, assim ó, que tá construindo já o terreno, que tem vários jogos também, como Skywars. Opa, eu quero Skywars. Skywars, você quer só você ou... Vamos fazer assim ó. Conte, ele não está jogando, tá? Gente, ó gente, eu tô dando a casa do Caio aqui, tá? Não vou falar onde é, que é privacidade. Então, eu... Vamos fazer assim, Caio. Quer cancelar? Ah, eu tenho que me registrar, peraí. Vamos fazer assim, gente. Não sei se o Caio vai concordar. Peraí, eu vou ter que pausar o vídeo, gente, por causa que eu tenho que fazer meu registro, né? Fazer minha senha e tal. Eu já volto aí, ok? Então pessoal, já voltei aqui. Eita! Gente, mas é só eu começar a gravar que o negócio já dá um... Vou ter que pausar de volta o vídeo. Eu já volto aí com vocês, tá bom? 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 E aí, lembrando, vamos fazer um recorde de 30 inscritos, 30 inscritos não, 30 inscritos aí no vídeo, tá? Porque é o primeiro vídeo para a loja do Mundo Fátio, que eu vou abrir, não, na verdade é 30 likes, não, né? 10 likes, 10 likes, 10 likes, 10 likes, vamos ver, a gente vai custar o vídeo, E aí, tá? E aí, eu te dou um recorde, amado pelo Mundo Fátio e tal, e aí, eu te dou um... E aí, eu te dou um ônibus que eu falei para vocês, né? E aí, esse daí também é 6W que Snow. Olha só o arzão dele agora. Olha, uma picareta de ferro, olha, pode calar o celular que você quer ir, não é? Então, pessoal... Não, não, não tem coisa ruim. Olha, gente, é o canal, né? Imagina aqueles que tem sete, sabe o Beauty Pie? Você já ouviu falar? Beauty Pie? Não, 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 não. Só vai ter 47 milhões, imagina o trabalhão que dá, imagina o equilíbrio. O que é que você quer ver? Se inscreva no canal e ative o sininho. oi 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 o o O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 né? adicionar, porque eu já fiz o servidor, tá? Então é isso, tá, pessoal? E tchau!